Jonas, capítulo de número 1 Livro do profeta Jonas Capítulo de número 1 Deus abençoe nossos obreiros Estamos em fase de adaptação aqui no novo templo Mas Deus abençoe todos os obreiros que estão aí trabalhando incansavelmente Lá no estacionamento, os obreiros que estão aqui na nave da igreja Que tem trabalhado incansavelmente para organizar tudo Ainda é uma fase de adaptação Este é o primeiro culto, o primeiro domingo que nós estamos tendo um culto oficial Aqui, mas os nossos obreiros estão aí cada vez mais aprimorando o nosso novo espaço Devagarinho nós iremos chegar aonde nós precisamos chegar aqui neste novo espaço Jonas, capítulo de número 1 O versículo é de número 5 E também o versículo de número 6 Só a leitura que nós iremos ler vai impactar as nossas vidas Preste bastante atenção na leitura Capítulo de número 1 O versículo de número 5 e 6 Deus abençoe o assistente aqui de púlpito Diz assim a palavra de Deus Então temeram os marinheiros E clamava cada um ao seu Deus E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio Para o aliviarem do seu peso Jonas, porém, desceu aos lugares do purão Jonas, porém, desceu aos lugares do purão E se levantou E se levantou E se deitou E se deitou E dormia Um sono Profundo Ou dormia um profundo sono Dá um toque no seu irmão Diz assim Jonas Dormia um profundo sono Versículo de número 6 E o mestre Ou o capitão do navio Chegou-se a ele E disse-lhe Que tens dormente? Que tens dormente? Levanta-te Invoca o teu Deus Talvez assim Deus Se lembre de nós Para que não Pereçamos Aleluia 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 É forte? Agora vamos ver o versículo de número 8 Para vocês verem ainda Que é muito mais forte Então lhe disseram Versículo 8 Então lhe disseram Declara-nos Tu agora Por que razão Nos sobreveio Este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Amém Nós vemos aí Algumas perguntas Feitas Pelo capitão do navio Queridos A palavra hora lida Nesta noite É propícia Para o culto Hora ministrado Culto de missões A Bíblia diz Que Deus Convoca O profeta Chamado profeta Jonas E manda ele ir Para Nínive Pregar A sua palavra O livro De Jonas Nos narra Conta A história Que Deus O Deus De Israel O Todo Poderoso O maravilhoso Aquele que Ama As pessoas Aquele que Ama o ser humano Aquele que Não quer ver Ninguém Se perdendo Aquele que Tem misericórdia Aquele que Tem compaixão Aquele que Quer resgatar Aquele que Quer tirar Do mal Aquele que Quer tirar Do inferno Aquele que Quer livrar Das profundezas Do mal Convoca Um Profeta E manda ele Ir fazer a obra De missões Então Jonas Como era De Israel Ele não Não gostava Do povo Assírios Ele não Gostava Da Assíria Nínive Estava Na Assíria E o povo De Israel Não queria Que a salvação Alcançasse Outros Povos Mas o nosso Deus O teu Deus Ele está A procura Tanto faz De brasileiros De portugueses De alemães Tanto faz Aleluia De Assírios De japoneses De luxo Burgueses De africanos O nosso Deus Ele não Faz Acepção De pessoas Ele quer Salvar Ele quer Resgatar Embora Alguém Não queira Mas ele está Dizendo Eu quero Eu quero Libertar Este povo Eu quero Tirar Este povo Do inferno Eu quero Levar Para um lugar Seguro E firme Então Jonas Não Deu ouvido A voz De Deus Porque Jonas Achava Que aquele Povo Não merecia Salvação Jonas Achava Que se ele Fosse pregar O povo Iria Se arrepender E iria Ser salvo Então Ele disse Não Eu não quero Pregar Para este povo Eu vou Cair fora Missionário Que é missionário Crente Que é crente Aleluia Que serve A Deus E que carrega Esta Bíblia Ele não Recusa Pregar A palavra Para ninguém Ele tem Que saber De uma coisa Todos Necessitam Da salvação Todos Precisam De ouvir A palavra Independente De quem Seja Precisa De ouvir A palavra De Deus Mas Jonas Dá um Péssimo Exemplo Na obra Missionária O que Que ele faz Em vez De ele ir Para Nínive Ele vai Para Tarsis Ele entra Num navio Numa embarcação Lá em Jope Eu estive Lá Da onde Jonas Fuljão Saiu Aonde Ele pegou O navio Em vez De ele ir Para Para Nínive Ele pegou O navio Para Tarsis Então Confortavelmente Ele entra No navio Ele pagou Aleluia Pela viagem E ele vai Tranquilamente Para o Purão Do navio Então A Bíblia diz Que começou Uma grande Tempestade Deus Se irou Deus Ficou Nervoso Você Quer ver Deus se irar É ele Mandar você Fazer uma Coisa Você Fazer outra Aleluia Deus Mandou Tempestade Aleluia E começou A balançar E a sacudir O navio Sabe porquê Porque tinha alguém ali Fugindo da sua Responsabilidade Ei Deixa eu dizer uma coisa Para você Você quer ver o negócio Balançar Sacudir Aleluia E a tempestade Vim A sobre você É você Fugir da sua Responsabilidade Crente que é crente Servo que é servo Não corre Da sua Responsabilidade Deus te chamou Para algo Deus te chamou Para fazer a obra E você Não deve correr O bom é que nós aprendemos O bom é que a palavra é pregada Quantas das vezes Nós estamos parados Você acha que Deus Te deu aquela empresa Para quê? Você acha que Deus Colocou você Naquele trabalho Para quê? Você acha que Deus Te colocou Perto de pessoas Não crentes Para quê? Só para ele Ficar zombando Do seu Deus Só para ele Ficar zombando Aleluia Que você é crente Só para ele Ficar zombando Aleluia Que você carrega a Bíblia Que você dá dinheiro Pastor Não mude Não mude essa história Hoje Deus colocou você Perto dessa pessoa Para você dizer Para ela Olha Deus Diz na sua palavra Que aquele que não aceita O seu evangelho E a Jesus Cristo Como o único Exoficiente Salvador Vai morrer Na perdição eterna Qual é o maior problema? O maior problema É que as vezes Nós temos medo Qual é o maior problema? O maior problema É que nós estamos Fugindo Da nossa responsabilidade Este é o problema Nós estamos correndo Da responsabilidade Porque nós queremos É ter vida boa O que os crentes Estão querendo hoje É ter vida boa Ei meu irmão Deixa eu dizer uma coisa Para você Este ministério aqui Não é um ministério De farsa E nem de mentira Vida boa nessa terra Nós nunca iremos ter Aleluia O que está preparado O bom para nós Está nas mansões celestiais É lá É que nós iremos ter Paz Isso pode glorificar mesmo O Senhor Jesus está aqui Aleluia Nunca pense As pessoas estão confundindo as coisas Queridos Lembre de uma coisa Eu quero dizer Para você Aleluia Claro Hoje Um obreiro Falou comigo assim Pastor Eu estou radiando de alegria Começou a chorar E dizer Eu estou muito feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Aí eu peguei Dei um cutucão nele Eu disse Como você está feliz Você não tem dinheiro no bolso E você também Nem carro não tem Está precisando de vir De alto carro para a igreja Está precisando de bolé Para vir para a igreja Que alegria é essa Aleluia É a alegria do Espírito Santo Porque quem nos alegra Não é carro O que nos alegra Aleluia É a presença do Espírito Santo De Deus É isso que alegra o crente É a certeza De um dia E morar Nas mansões celestiais É isso que te alegra É isso que nos alegra É um dia Morar Com o Senhor nos ares Aleluia Diga irmão Que está do seu lado É desse jeitinho Que eu creio Diga para ele Você está no lugar certinho Aleluia Aleluia Então As pessoas Os cristãos Porque hoje Aleluia Nós saímos De um lugar pequeno E viemos para um lugar grande Sabe por que? Que nós viemos Para um lugar maior Pastor É porque tem muito crente Não A nossa igreja Saímos de um local E viemos para um local Que dá três vezes O número da igreja Mas por que isso Pastor? Sabe por que isso? É porque nós não estamos Desenvolvidos com crise Nós não estamos Desenvolvidos Aleluia Com o fracasso do mundo Nós queremos Encher a igreja Para louvar E bendizer O nome do Senhor Nós estamos Preocupados Com as almas Quantos estão me compreendendo? Diga amém Então alguém disse para mim Mas pastor Por que? O Senhor Está Indo para um lugar maior Tendo despesas maiores Por que? O Senhor Está fazendo isso Enquanto algumas pessoas Estão com igreja grande Estão indo para outras Mais baratas Menor Estão indo para as outras Pequenas Sabe por que? Está acontecendo isso É porque não tem visão De reino de Deus E nem de crescimento Nós estamos com a visão Do reino de Deus De crescimento Do reino de Deus De salvação de alma De libertação de alma E do crescimento Do reino dos céus Aleluia Quantos estão me compreendendo? Diga amém Nós não podemos viver Com farsa Nós não devemos viver Disfarçados Não Nós temos um caminho Nós temos um rumo Nós temos um alvo Nós temos um objetivo O nosso alvo É Deus O nosso alvo É o céu O nosso alvo É salvação O nosso alvo É morar nas mansões celestiais Aleluia Aleluia Então Comece A lembrar de uma coisa Não fuja Não fuja Da sua responsabilidade Não fuja Da sua responsabilidade Pastor Mas eu queria tanto Melhorar de vida Pastor Mas eu queria tanto Ser curado Ei O nosso Deus é o mesmo Ele muda a sua vida Para melhor Muda Ele te prospera Ele também te cura Ele faz isso O que eu estou querendo dizer Para você É que isso não torne Prioridade da sua vida Aleluia A Bíblia diz o seguinte Buscai primeiro O reino dos céus E a sua justiça E as outras coisas Serão acrescentadas Deixa eu ver Quem acredita nessa palavra Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vai te acrescentar Poderoso Aleluia Então tem muitos crentes Que estão fazendo Como Jonas O que eles estão fazendo Deus manda eles Ir para cá E eles vão para lá Eles não estão Preocupados com a obra Eles estão preocupados Com o bolso Estão preocupados Com a amizade Estão preocupados Com a placa da igreja Estão preocupados Com coisas Que não devem se preocupar Você está preocupado Com a placa da igreja Com a placa da igreja Está preocupado Com o pastor Você está preocupado Com o que? Que você não sai avante Ou você vai morrer junto Se revolte hoje Põe para quebrar hoje Deus te chamou Para uma obra Sim Coloque para frente Deus te chamou Você está parado Deus não quer você parado Deus quer você Movimentando Deus quer ver você Movimentando Aí Jonas Sabe o que ele faz? O navio Está balançando Uma tempestade Aí sabe o que o homem faz? Vai para o purão E está dormindo Irmãos Como que um crente Consegue Estar Dormindo Como que um crente Consegue dormir O mundo está sendo Sacudido O mundo está sendo Balançado Tem muita coisa Se balançando Em sua volta Deus às vezes Está balançando Na tua casa E você não está entendendo Meu Deus Você está tão tranquilo Aleluia Não sabe por que Deus Está balançando tudo Deus está balançando Sacudido Para te despertar E dizer Ei dormente Se levante Eu quero te usar Na minha obra E quando o capitão O capitão do navio Presta atenção O capitão do navio Vê Vê Que está sacudindo tudo Ele pega as fazendas Ou seja Os bens Os mantimentos A carga Que estava no navio E começa a lançar Começa a lançar no mar Na esperança Do navio Ficar mais vazio Mais leve E não afundar Então eles começam A desperdiçar tudo A fazenda Começa A jogar tudo fora Mas tudo em vão Irmão A pessoa pode dar O jeito que quiser dar Mas quando Deus Põe para sacudir Ele só para Quando ele é ouvido Você pode arrumar Desculpa Você pode arrumar O que você quiser Você pode arrumar Treita Deus está te olhando E está dizendo Eu conheço a tua treita Eu vou sacudir tudo Você pode jogar Vai perder tudo Só vai melhorar Na hora que é minha ouvir Eu quando eu vim Para a obra de Deus Foi assim Eu tinha uma empresa A empresa Estava no auge Ganhando muito dinheiro Trabalhava como Copastor da igreja Durante sete anos Eu era o copastor da igreja E estava sendo Próximo e abençoado Meu pai, pastor Dizia Meu filho Deus tem uma grande obra Na sua vida Deus está te chamando Para a obra Eu disse Pai Mas eu já faço a obra Ele disse Não O senhor quer te levar Para lugares Lugares para fazer A obra dele Não é aqui Eu disse Eu estou fazendo a obra Eu estou ficando rico Eu estou ganhando dinheiro Eu dou o meu dízimo correto Eu dou as minhas ofertas Os meus carros Estão disponíveis Para a igreja Eu estou fazendo a obra Aí meu pai dizia Não meu filho Deus quer algo Mais específico Mas tem coisa Irmãos Que você não quer ouvir Aleluia Quando você não quer ouvir Aleluia A voz do profeta de Deus Aí Deus diz Não, deixa que eu trato com ele Para deixar que eu vou resolver Deixa que eu vou fazer Deixa que eu vou sacudir Quando você não ouve a voz de Deus Aí Deus desce e diz Deixa comigo Aleluia Eu vou soprar um vento Vai balançar para lá e para cá Aleluia Eu vou ver se ele não se levanta Aí sabe o que acontece Eu disse para o meu pai Meu amado pai querido Está nos assistindo lá pela internet agora Ao vivo Pastor Eliezer Lopes Santos Eu disse Meu pai A empresa não está com sete carros Eu disse sim meu filho Eu disse Daqui três meses Daqui três meses Eu vou comprar catorze Aí ele disse Você fica dormente irmão Aí Deus disse para mim Em pouco tempo Eu vou te arrancar Porque tem gente que precisa Deus arrancar Não é tirar Ele está tão pregado Está tão grudado Está tão arraigado Que Deus fala assim Eu vou te arrancar daí Eu vou te tirar Aleluia Porque eu tenho uma obra específica Contigo Esse negócio de carro Não é carro Esse negócio de empresa Não é empresa Eu tenho um negócio contigo Quantos estão sentindo a presença de Deus E quantos sentem que Deus Estar aqui neste lugar É um brado de vitória Aí parece que Deus Diz assim para o meu pai Diz assim Meu servo Deixa comigo Que eu resolvo Aí eu recebo uma ligação Às três horas da manhã Estava naquele sono profundo Dinheiro na conta bancária Vários carros na porta Eu recebo uma ligação Às três horas da manhã E eu disse Mas meu Deus Será que é essa hora? Aí eu peguei o telefone Aquele sono profundo Não queria atender Alguém está me perturbando Aleluia É a tempestade de Deus Alô Quem fala? Ô Senhor Robson Sou eu É o quem? Eu peguei o carro aí Na sua mão Mais cedo Hoje Ontem à tarde Sim Tudo bem É porque eu Virei o carro O carro não presta Nem para o ferro velho Eu disse Morreu alguém Diz não Não morreu ninguém O carro acabou Mas o durmente Voltou a dormir Amanhã eu compro outro No outro dia Eu liguei para a concessionária Disse Olha Mande um carro aqui Para mim Porque o meu Tombou É a concessionária Na hora Fiat A celulinha Deixando de freitas Mandou um carro Na minha porta Zerado Sem placa Aí Jeová disse Eu vou sacudir mais Passa dois dias Chega de novo Outra ligação À meia noite Olha Eu tomei o carro Aqui Um dos seus carros O carro acabou Tem que mandar Para o ferro velho Eu disse Morreu alguém Não morreu ninguém Não arranhou ninguém Só o carro Que acabou Mas quando Você Está Com o coração Voltado Para as coisas Da terra Parece você Não querer enxergar Mas quando Deus tem um negócio Com você Ele sacode tudo E diz Você está pregado Na terra Mas eu vou te arrancar Eu vou te levar Para um lugar Sobrenatural Porque eu tenho Um negócio Contigo Cinco dias Só recebia Para o telefone Seu Robson Sim Quinze minutos Era locadora De veículos Quinze minutos Saiu com um carro Um irmão Da igreja Com duas crianças No banco De trás Quinze minutos Eu recebo A ligação Robson Eu bati o carro Bateu o carro Bati o carro Numa árvore E agora Não sei como Aconteceu O carro Acabou Eu disse E as crianças As crianças Estão aqui rindo Do meu lado Não aconteceu Nada Eu disse Mas o carro Acabou Como ele disse Eu bati No meio De uma árvore O carro Achatou Todinho Só presta Para o ferro Velho Aí Eram sete carros Eu tinha mandado Trazer um novo Da concessionária Oito Aí eu estava Com dois Com três carros Ainda E quando De madrugada Eu ouvi Outro telefonema Dizendo Olha Eu estou em tal lugar O carro tombou Acabou Não presta Para nada Eu disse Morreu alguém Disse Não morreu ninguém Aí eu bati O joelho No chão Do quarto E disse Senhor Agora eu entendi Eu entendi Eu agora vou Ah Agora É Senhor Agora eu vou Deixa os dois carros Pelo menos Um para mim Para tua obra E o outro Para vender Para pagar As bagaceiras Que aconteceram Por que agora? Por que não foi antes? Aleluia Porque tem gente assim Irmãos Que não quer ir Aleluia Porque está grudado Nas cores dessa terra Eu achei que estava fazendo A obra de Deus Eu achei que estava fazendo Porque eu Eu estava fazendo A obra de Deus Mas Deus disse Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Você não está fazendo nada Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu vou te mandar Para a Europa Eu vou espalhar você Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Mais no baixo Nível do mar Lá no fundo Ele está bem Está te olhando Ele disse Se você for lá No inferno Esconder dele Ele também está lá Te olhando Ele está como Tossa de fogo Seus olhos Olhando para você E te vendo O que eu estou falando Contigo Deus tem um negócio Com você Pastor Mas eu já tenho idade Deus tem um negócio Com você Você não está Na obra à toa Você não está Na obra por acaso Você não entrou Aqui nesta noite Por acaso Você Aleluia Que está aí agora Nos assistindo Não vem aqui por acaso Deus te trouxe aqui Aleluia Para dizer para você Eu tenho um negócio Contigo Deus veio aqui Nesta noite Para dizer Aleluia Eu tenho um negócio Contigo Deus tem um negócio Com você Aleluia E Deus E Deus Quer Fazer algo Sobrenatural Deus Vai virar Portugal De cabeça Para baixo Aleluia Por causa Por causa da unção Que Ele vai dar Na sua vida Você verá O que vai acontecer Neste lugar Esse pavilhão Lotado de crentes Glorificando Exaltando a Deus Aleluia Rodopiando Falando em línguas estranhas Porque Deus é Deus E Ele te chamou Para fazer uma obra Aleluia 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 Poderoso É o Senhor Nosso Deus Nunca fuja Se você correr Ele vai te pegar Ele conhece as suas treitas Deus conhece todas as suas treitas Se você correr Ele vai atrás E te pega Deus tem um negócio Consigo Deus quer bradar na terra Através de você O tempo de correr Acabou O tempo de fugir Acabou Se entrega e se joga Pra Porque a tempestade Pode correr Atrás de você Então O capitão Desce lá no purão E faz uma pergunta Para ele Sacode ele E diz Então Dormente Acorda Acorda Dormente E ele Acorda Então escute Como a pessoa Consegue Dormir Numa tribulação Dessa Numa dormência Com uma dormência Dessa Como? É somente Uma pessoa Que está fora Da direção De Deus Como é que você Consegue Ficar Dormente Parado Dizendo que não está Acontecendo nada Enquanto tem gente Perdendo fazenda Gente perdendo tudo Gente perdendo família Então se levante hoje Porque o Senhor Está dizendo Para você Eu tenho Um negócio Contigo A tempestade Eu só vou parar Na hora Na hora que você Ouvir A minha Voz Eu só vou parar Com a tempestade Você está dizendo Mas eu não aguento Tanta tempestade Tanta luta Tanta dificuldade Senhor Até quando E Ele está dizendo Para você Hoje Acorda Dormente Eu tenho Um negócio Contigo Eu tenho Coisas Grandes Com você Ouve A minha Voz Ouve A minha Voz Eu tenho Um negócio Contigo Levanta Dormente Você pode entender Esta mensagem Deus não pode Mandar você Ir para uma direção E você ir para outra Se você está aqui Hoje Foi porque Deus Te trouxe aqui Porque você Precisa de ouvir Esta palavra Não saia Da direção De Deus Aleluia O Senhor Está dizendo Eu tenho Um negócio Contigo E quando Eu te mando Você fazer Se você não fizer Você vai prestar Conta Não é com o governo Não é com o pastor Não é com a igreja Vai prestar Conta Comigo Quantos Entendem Esta palavra Diga amém Então Todo capitão Ele procura A solução Para o problema O capitão Do navio Procurou Toda a solução Ele como Um experiente Aleluia Navegador Ele começa Agora Ele viu Tudo Para fazer Para parar Ali para o navio Não afundar Então Quando ele viu Que não tinha mais jeito Ele joga As mercadorias Tudo para fora As fazendas As riquezas Que estavam ali dentro Aleluia Tudo para fora Ele viu Que não resolveu Ele disse Olha Eu vou Eu vou Vasculhar o navio Tem algum problema Aqui A Bíblia diz Que antes De ele vasculhar o navio Ele exclama Os seus deuses Aleluia Que não é o nosso deus Ele clama Ele faz Clamou Ele perde Aleluia Ele faz as rezas Brava deles Mas nada Cessa o furor de Deus Aleluia Porque quando Deus Está furioso Aleluia Somente quando Ouve a voz dele Preparado Então escute Aí ele vai Vasculhar o navio Diz Não Vou vasculhar o navio Aí quando chega lá Ele diz uma coisa Para Jonas Que me impressiona Ele disse assim Para Jonas Ei Dormente Levanta-te Invoca O teu deus Aleluia Aleluia Poderoso Senhor Nosso deus Sabe por que Irmão Alberto Que ele diz assim Invoca o teu deus Porque Eles já tinham Invocado Seus E não tinha resolvido Escute o que eu quero dizer Para você Sabe por que Esse povo Está desesperado Andando Atrás de fátima Andando Atrás de tanta coisa E não consegue resolver Ele está dizendo Assim para você Pelo amor de deus Ora por mim Porque o meu deus Eu já invoquei Não resolve nada Invoca o teu deus Para ver se acontece Alguma coisa Deus está dizendo hoje Você vai levantar a mão E ele vai resolver 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 Porque o teu deus É Deus Israel É o Senhor Deus O poderoso Te digo Te louvor Te digo Te louvor Tu és Santo Se coloca Se coloca De pé É o Senhor Deus Moreroso Escute Você sabe Quem é que vai resolver É quando você Clamar O teu deus Eles disseram Eles disseram assim O capitão Disse Enfoca o teu deus O nosso não resolve Por que Que você sabe Que o seu resolve Olha como estão As pessoas lá fora A situação das pessoas Olha como estão Os nossos amigos Irmãos portugueses Olha como estão Aleluia Essa nação Esse povo está sofrido Precisando de uma palavra Mas eles estão dizendo Meu deus não resolve Você está calado Está com a boca fechada Você precisa de abrir a boca E dizer O meu resolve O meu resolve O meu resolve O meu resolve O Deus que eu creio Resolve O teu deus O meu deus O nosso deus Resolve Todos no navio Vai ter que se dobrar Diante do deus De Jonas Aleluia Mas Jonas diz assim Ah Eu tenho uma má notícia Para dizer para ti capitão Qual é a notícia O meu deus Realmente resolve Mas sabe o que está acontecendo Essa turbulência Essa tempestade É por causa de mim Por causa de você Se é Deus mandou eu ir para um lado Eu estou indo para outro Aleluia Mas como é que nós iremos fazer Para resolver o problema Aí Jonas deu a solução Disse olha Só vai resolver o problema Se vocês me pegarem E jogar lá fora Vocês estão jogando o produto Errado fora Joga eu para vocês verem Aleluia O problema está em mim O mais está agitado Mas Jonas reconhece Diz Não tem jeito O único jeito É me lançar lá fora Então eles pegaram Jonas Ah é você que é o problema Então vem cá Pegou ele E quando eles pegam Para lançar Jonas Sempre irmão Sempre Quando Deus chama Presta atenção Porque isso é muito forte Quando Deus chama alguém Quando Deus chama alguém Vou repetir Quando Deus chama alguém Mesmo quando foge Ele aperta Para entrar no eixo E quando não entra no eixo Que é o caso de Jonas O que que acontece Deus arruma um escape Então Jonas agora está na mão dos homens Irmão Eu prefiro estar na mão de Deus Do que na mão dos homens Então Jonas está na mão dos homens Ah Assim soluciona o problema Soluciona Aí Deus de imediato Aleluia Ele que é dono Da baleia Do grande peixe Ele que é dono de tudo Ele dá um assovio E dá aquele assovio E chama a baleia pelo nome E diz Olha É o seguinte Eu tenho uma encomenda para ti Você vai abrir a bocona E vai Aleluia Hospedar Durante três dias Um passageiro Fujão Aleluia Eu vou abrir o escape Para ele Aleluia Porque até no mar Deus tem quem mandar A quem dá ordem Para quem foge Deixa eu ver Quem acredita Levante a mão E adore ao Senhor Quantos estão gostando Diga a mim Então Jonas Ele está pensando Deus apertou ele Mas ao mesmo tempo Quando Deus aperta Escute Ei Ei meu amado Ei minha amada Escute o que eu vou falar Todas as vezes Que Deus te aperta Ele arruma um escape Não olha para trás Não é você mesmo Todas as vezes Que Deus te aperta E quando você acha Que não tem mais jeito Que vai ser jogado Aleluia Ele arruma um escape Pastor que escape Esse é o escape Do jeito de Deus Aleluia Não importa Talvez você quer ir Para um hotel Cinco estrelas Aleluia Ele coloca você No hotel Cinco estrelas Abaixo do zero Não acima do zero Aleluia Para você ficar lá dentro E reconhecer Que Ele é Deus É o Senhor 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 Poderoso Diga de novo Diga de novo Aí Jonas Não sabe Escute Ei Olha para cá Quantos estão entendendo a mensagem Diga amém Amém Quantos quer que eu paro logo Diga amém Quantos quer que eu continuo Diga glória a Deus Glória a Deus Ó Então mais uma hora e meia Já estou a terminar Então escute Deus disse para o hotel Cinco estrelas no meio do mar Cinco estrelas abaixo do zero Não acima E Deus prepara um quarto Para Jonas Então a baleia O grande hotel Abra a boca Então eles lançam Jonas E quando lança Jonas Ah O grande peixe Engole Jonas O hotel Aí disse Eu vou te mandar para o melhor quarto Aí mandou para o quarto do ventre Lá dentro É assim ou não é? Ia morrer Mas Deus arrumou um escape Aí para a gente Fujão Deus coloca no ventre do peixe Aí no ventre do peixe Sabe o que tem no ventre do peixe? Já sabe o que eu preciso do falar Am Aí tem lá no ventre do peixe O indesejável Está lá agora Vai ficar aí três dias Mas eu vou te dar o escape Para você não morrer É só para você refletir Eu não sei quantos dias Você está dentro do ventre do peixe Mas eu sei de uma coisa O Deus que te jogou lá É o Deus que vai te tirar Aleluia Para você fazer a obra dele Às vezes a gente não sabe Por que o carro quebra Às vezes a gente não sabe Aleluia Por que a gente tem que vender o carro Às vezes a gente não sabe Por que a gente está a pé Às vezes a gente não sabe Por que o salário É o mirrado Aleluia Que só dá para pagar A renda E pagar o comema O mal a reza A gente não sabe Mas Deus está dizendo agora Eu tenho um negócio contigo Eu te aperto Porque eu sei Aonde eu quero te colocar Não adianta fugir E lá dentro E a baleia diz para a outra Roda para lá E roda para cá E aí A amiga baleia Lá no Lá no No alto E olha o comado de baleia Eu estou vendo que tu está inquieta O que está acontecendo Se eu peguei uma parada dura Mas tu mexe para lá Mexe para cá Tu não era nunca Nunca foi inquieta assim O que está acontecendo Aí a amiga baleia diz O que está acontecendo É que eu recebi uma ordem Lá de cima E para que? Que ordem foi essa? A ordem foi Posso pedá-la Mas tu está grávida? Não Não estou grávida não Eu estou é com um trem ruim Na barriga Coisa ruim Que nem baleia Que nem Ventre de baleia Faz dissolver O ventre Tritura assim Tritura Para fazer digestão Mas o trem é tão ruim Que não faz digestão A baleia estava Entojada Como se estivesse grávida Cuspindo toda hora E fazendo vômito Porque tem gente assim Que é tão ruim Aleluia Que foge de Deus Deus aperta ele Tanto Que ele até traz Dificuldade para outros Aleluia 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 Então escute Aleluia Mas lá no ventre O ventre da baleia Era o escape de Jonas Quantos estão me entendendo? Era o escape de Jonas Lá era o escape Na hora certa O Deus Que manda no ventre da baleia Que manda na boca da baleia E que manda na baleia Disse para a baleia Chegou o momento De você colocar ele no lugar certo Aleluia Onde eu quero que ele vai Ele não quis ir de navio Mas vai de baleia Aleluia Porque Deus Quando você não quer Aleluia Ele arruma um transporte Do jeito dele Para te levar Aleluia Porque ele é Deus E ele te coloca no lugar certo Para fazer a obra dele É o Senhor Deus O poderoso Aleluia Qual que é o melhor? Ouvir a voz de Deus E fazer Ou passar por toda essa tribulação O melhor é ouvir a voz de Deus Hoje de manhã eu disse aqui Tem um coração pronto para perdoar E olha Quem perdoa esquece Está bem? Quem perdoa esquece Quem perdoa não lembra mais Eu vou perdoar Mas a partir de agora Eu não quero mais Você de lá E eu de cá Tem uma baleia Com a bocona aberta Te esperando Deus tem um jeitinho Carinhoso De consertar Gente ruim Jonas Jonas Abre a boca Não Não posso Abra a boca Não Não posso abrir a boca Porque se abrir a boca Vai engolir fezes Porque quem está no vento da baleia Vai ter que ficar de queixo Assim Sem poder falar nada Porque se abrir a boca Vai dar problema Então Deus às vezes nos coloca De uma tal forma Que nós não temos Nem como abrir a boca Para falar Deus está falando agora Com você Aleluia Eu tenho um negócio contigo Coloca na minha presença Porque eu vou te usar Aleluia Sem necessidade De colocar no ventre da baleia Aleluia Diga eu creio No nome de Jesus Vamos fazer uma oração Eu quero que você dê a mão Seu irmão E eu quero que você diga comigo Algo especial Só com sinceridade Eu quero que você diga assim Comigo Diga assim Deus Eu entendi a tua palavra Diga Senhor Eu entendi a tua palavra Eu ouvi Diga Senhor Eu ouvi E entendi A partir de agora Eu vou fazer A tua obra Diga Senhor Não precisa Não precisa Me jogar Não precisa Me jogar Na boca da baleia Diga Senhor Eu vou fazer Diga Senhor Se o meu caso É que já estou No ventre da baleia Eu já entendi Manda ela me colocar no lugar certo Manda ela me vomitar Porque eu quero fazer A tua obra Diga Senhor Diga Senhor A tua palavra É a verdade Diga a tua palavra É a verdade E eu quero fazer agora Diga eu quero fazer Agora Um conserto contigo E o meu conserto Diga o meu conserto É de fazer a tua obra Diga estou disponível Para fazer a tua obra Para fazer a tua obra Diga aqui neste lugar Não é outro lugar A não ser a tua casa Estou pronto Para acatar A tua voz No nome de Jesus Amém Este compromisso Você fez com Deus Amém Antes deu a hora certinha Agora falta cinco minutos Para terminar Eu quero Neste momento Chancelar aqui Está aqui com amor O nosso cooperador Eduardo E a nossa diaconisa Cida Maria Aparecida Eu quero convidar vocês Para vir aqui a frente Glória a Deus 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 Glória a Deus